Fala bolas, beleza? Hoje nós vamos aprender a configurar o pra e a fazer as referências. Eu já falei isso no vídeo de instalação, então se você não tiver o instalado antes de ir pra esse vídeo, dá uma olhada no vídeo de instalação do que deve aparecer aí no card ou na playlist que você tá assistindo esse vídeo, beleza? Se você tiver o instalado, então já acompanha comigo partir daqui. Estou com o Word aberto, criei um texto aleatório aqui, ele é automático, então não faz muito sentido e vamos usar ele de exemplo aqui pra poder fazer uma citação no se você vai usar pela primeira vez a fazer a citação em estilo ABNT, faça o seguinte, vai em referências, lá no cantinho direito onde tá escrito clica nele, ele vai logar automaticamente, se não logar, usa seu usuário sem que você criou na instalação do ok? Geralmente ele pede na primeira vez que executa. Antes de mexer em qualquer coisa, você vai ver que eu tenho várias citações aqui, mas antes de você fazer qualquer coisa aqui, você vai em citation style, sempre que você tiver num documento novo, dá essa conferida. Clicando em citation style, você vai ver que está em padrão aqui, ó, American Psychological Association, sétima edição, é o padrão que ele vem no meu, mas nós queremos a ABNT, qual que é o ABNT? Nós vamos aqui embaixo nessa lista aqui, ó, change citation style, mas a gente corre um pouquinho e vai aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, clica nela, ficou azulzinho, vai ali embaixo, ó, update citation style, clica nele, prontinho, você já está em ABNT. Pra incluir a referência, eu vou na parte do texto que eu quero incluir a citação do autor, vamos dizer que no comecinho aqui tem um autor. Eu vou em referência, aqui na de referência no site, ele tem que tá aberto aqui do lado, tá? Então, você sempre abre ele quando precisar fazer uma referência, marca o artigo que você tirou essa citação, vamos dizer que eu tirei esse aqui do teste de classificação de cartas. Se você seleciona ele ou mais de um texto, se você fez mais de uma citação e clica aqui, ó, insert one citation ou uma citation. Clica nisso, prontinho, ele incluiu aqui, tanto pra adicionar quanto pra remover, faça pelo Mendeley, não apague na mão, ok? Se precisar remover, você pode fazer eh clicando novamente na citação, removendo aqui ó, tá vendo? Remove o Miguel aqui. Prontinho, removi a citação. Vamos manter ali. Depois de fazer as citações, acabou? Não acabou, você precisa colocar as referências biográficas ao fim do seu artigo, da sua monografia, da sua dissertação ou o trabalho científico que você tiver fazendo. Você vai lá embaixo na última página ou na página que você vai colocar as referências, cria um espaço, escreve o título lá, referências, tal e deixa o cursor no lugar aonde vai começar suas referências. Vamos supor que no meu artigo vai começar aqui. Eu volto no Mendeley site, ele tem que tá aberto como tá aqui, clica em e vai em meu inglês é muito ruim, então não liga não. Clica ali, ele vai pedir pra continuar. Beleza, ele atualizou. Precisou atualizar suas referências e você já tá com as suas referências aqui atualizadas, precisou mudar suas referências depois de pronto o artigo? Ele voltou pra revisão? Mudou alguma coisa lá no texto? Você clica novamente aqui nas referências que foram criadas, aqui só tem uma, mas se fosse um artigo pronto, estaria com um monte, você clica ali, vai em e clica em update from library. Prontinho, ele atualizaria as referências aqui com as referências novas ou removeria só que não tão aqui, beleza? Então é isso aí pessoal, foi só um apanhado rápido, espero que ajude vocês, se fico com dúvidas deixe nos comentários, tem sugestões pra novos vídeos? Também deixe aí, não deixe de apoiar esse canal clicando em curtir, compartilhar e se inscrever no se tudo é muito importante pra que eu possa continuar o trabalho, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui, ao fim do vídeo tem recomendações, um grande abraço.